Tocando lá, Max. Pode voltar, pode voltar. Que eu tô denunciando pra polícia, que eu falei que eu ia denunciar. Eu sou maluco, eu falei que eu ia denunciar. A polícia tá aqui, ó. Cadê? Cadê? O que que ela falou? Falou que o dia que ia ser pouca um Dark, ela pouca também. Tá louco, ela vai ficar pra sempre sem pouca um Dark, então. Tá fudida ela, coitado. Qual que é o informe da denúncia, senhor? Só um minuto, deixa eu só... Alô?